Salve galera que nos acompanha aí pelo nosso canal VM Som Aqui dessa vez com a TV Philips modelo 32 PFL4007D78 Esse televisor apresenta a seguinte configuração Placa fonte principal e fonte das lâmpadas de LED na mesma PCB Placa mãe e placa TECON As VECON ficam aqui embaixo O defeito alegado pelo cliente era o seguinte O cliente ligava o televisor Aparecia aqui o logotipo Philips E logo em seguida o televisor apagava os LEDs E aí não atendia mais Isso a primeira vez do dia né Porque depois que ela fazia esse procedimento Você podia ficar insistindo e ela não dava partida mais Trata-se o seguinte Nós temos aqui vários reguladores Eu sempre oriento e deixo atento a esses detalhes Todos os meus vídeos eu sempre gosto de dar esses detalhes Atento aí aos colegas Sempre também faço vídeo para os colegas Esses reguladores de tensões Geralmente alguns deles Terminam provocando esses defeitos E a gente condena uma placa mãe Muita gente está jogando placa mãe fora Podendo recuperar com esses meus vídeos aí Eu vou tentar ajudar o máximo os colegas Vocês observam que não caiu mais E eu vou agora derrubar Desliguei na fonte geral aqui E vou tirar a minha fonte Que eu fiz usando a placa De um receptor desses conversores De sinal digital Então aqui eu tenho duas fontes Puxo e pulo Descer, descer Essa aqui faz Recebe 12 e faz 5 E essa recebe 12 e faz 3.3 No nosso caso aqui Como a fonte só joga 5 volts e 12 Depois de dar partida Eu tive que extrair aqui dos 5 volts Para alimentar a nossa placa aqui Que vai converter esses 5 volts em 3,3 Com esse PWMzinho aqui Então a saída DC 3,3 volts está aqui Como agora não está mais alimentada pela fonte Vocês observam que eu vou voltar a ligar aqui Liguei a chave Não dá mais partida Para ela dar partida aqui Para aparecer aquele nome Philips Eu tenho que descarregar totalmente a fonte Ou no caso do cliente na casa dele Deixar de um dia para o outro Ou de manhã e só voltar a ligar À tarde ou à noite Ela volta de novo a fazer o mesmo processo Dá partida, acende o nome Philips Em seguida morre E aí já não atende mais de jeito nenhum Observa aí que não acendeu mais Então agora eu vou desligar aqui a fonte Vou voltar a ligar aqui Segura aqui para mim por favor Deixa eu tentar aqui Eu pontuei já E agora vai ligar Vai chegar os 3 volts ali E o TV já funcionou E não desliga mais Funciona normalzinho Então com isso Um procedimento relativamente simples Óbvio que para quem é da área Não é para a amadora Fazendo isso aqui Observe que eu não dou muitos detalhes Porque os meus vídeos Não são para aquela pessoa Que está com o televisor parado em casa Tentar fazer isso Isso é para quem é da área E eu também faço para estar arquivado Para quem é da área Fui